Mas voltando na discussão aqui em São Paulo, a hipótese do Ricardo Nunes ficar fora também pode levar a uma judicialização, porque ele pode alegar algum tipo de prejuízo com todo esse ocorrido no final de semana. Eu temo, não sei o que vocês pensam a respeito, de que a gente possa ter eventualmente um segundo turno que ao invés de se discutir a cidade, se discuta essa questão judicial. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se o Marçal for para o segundo turno, qualquer um dos dois candidatos, o que ficar fora do segundo turno, vai querer arguir que há um problema aí e, de fato, há. Não é possível um candidato, na última hora, lançar a mão de um expediente vil, de você criar um documento, criar uma falsa denúncia, produzir um ruído imenso, macular a honra de uma outra candidatura e ficar por isso mesmo. E ele vai para o segundo turno até, muitas vezes, se beneficiando exatamente desse tipo de atitude. A questão é, ao mesmo tempo, eu tenho muita dúvida de que a justiça eleitoral seja célere o suficiente para poder julgar essa questão a tempo de resolver o problema antes que o segundo turno se realize. Acho praticamente impossível que isso ocorra. E aí, o que a gente pode ter? A gente pode ter, novamente, uma situação em que a coisa vai para frente e, lá adiante, vai haver uma decisão. Se o Marçal viesse a ser candidato eleito em São Paulo, imaginemos esse cenário, ele poderia ter o seu mandato cassado. Agora, se ele não se eleger, o que vai fazer? Vai cassar o mandato do eleito e chamar o terceiro colocado para disputar agora porque ficou de fora? Você vai criar uma situação realmente muito problemática do ponto de vista da legitimidade daquele que vier a ganhar a eleição, seja ele quem for. Seja ele quem for. A única hipótese, me parece, disso não acontecer é se o Marçal ficar em terceiro. Porque aí, os outros dois, claro, já eram os dois entre os três cotados para ir para o segundo turno. E aí, o Marçal vai reorgulhar o quê? Que ele foi atrapalhado por si próprio. Não há como resolver esse problema. Então, eu acho que, em qualquer cenário que o Marçal vá para o segundo turno, a gente terá algum problema. Seja qual for, como disse o Cláudio, é lamentável que isso se dê. Seria lamentável em qualquer cidade, mas que se dê na maior cidade do país. Não, com certeza. E acho, e a gente conversava sobre isso no bloco anterior, acho que vamos ter casos parecidos daqui para frente. Porque a lógica toda, se não houver uma regulamentação forte da justiça eleitoral, um acordo entre Congresso e Judiciário para maior regulamentação das redes sociais, se não houver isso, a gente vai ter Marçal em série nas grandes cidades. Porque tudo converge. Ele ganha visibilidade, ele ganha like, isso é bom para as plataformas, isso é bom para as big techs, isso é bom para ele. Então, é um ciclo que, se não for, se não houver uma grande tentativa de várias forças políticas, das instituições, de parar isso, nós vamos ter debates capturados por economia do factoid, para usar um termo, todo mundo fala agora de economia da atenção, é a economia do factoid, porque Marçal foi isso o tempo todo. E é difícil de medir o efeito disso. E claramente foi uma estratégia de usar isso há dois dias ou há menos de 48 horas do início da votação. É uma estratégia. Ele passou a campanha toda dizendo que faria algo no final. Nem escondeu. E é difícil de medir o efeito disso e é difícil de coibir que isso produza efeitos, porque o máximo que a justiça conseguiu fazer foi derrubar as redes quando o assunto já estava colocado. É, de fato, um desafio posto para o sistema legislativo e jurídico. Sim, aí vale dizer como esse documento foi muito mal produzido. Enfim, saíram denúncias de que o médico que assinou ou teria assinado já estava morto. Enfim, ou então a clínica, parece que um dos médicos também que fez o documento tinha um diploma falso também. Surgiram várias versões interessantes. Desculpa te interromper, mas a própria história não tinha muito verossimilhança, porque era o relato de um paciente que vai procurar o médico depois de ter ido ao laboratório. Não faz muito sentido. Não faz tanto sentido, porque até que se fosse um documento assinado de 2001, 98, até que poderia gerar alguma dúvida. Mas ele foi tão mal feito, foi descrito ali em 2021, o Boulos tinha sido candidato em 2020 aqui na cidade, enfim, não tem pé e cabeça. Mas agora é preciso analisar até que ponto as pessoas foram ingênuas em acreditar no Pablo Marçal. E não faltam exemplos de como ele consegue convencer pessoas ingênuas nas suas redes, né? Sendo coach, vendendo cursos absurdos, que não ensinam outra coisa, a não ser o que muitos têm chamado charlatanismo.